Bom dia, já fiz esse momento a mostragem de sete trabalhos na Chapelle Marie Maculê, localizada em São Paulo, no Brasil. Nós temos a representação do mistério do Rosário, ao fundo, a presença da arquitetura, conforme a unidade das formas, e a representação do Cristo como Pantocrata. Nós temos uma pesquisa sobre a unidade de todos os componentes do espaço, a presença do hotel, do limbo, da parola, do tabernáculo e do fonte-baptismo, também. Eu acredito que o Ar Sacré tem uma grande responsabilidade para conduzir à contemplação do mistério do Deus, por graça da poder do Ar Sacré. Eu vou agradecer a sua atenção. Au revoir. Muito obrigado.